Obrigado galera A Bárbara A Bárbara Ilusão A Bárbara Ilusão A Bárbara Ilusão A Vocêли falsos planos Você juntou comigo E rumoando a insegurança Como se eu fosse criança E é que irei eu fui mesmo Acreditando promessas vagas Da mulher que queria ser amada Mas si no público que engenhava Tempente suja a tempestade, alaca o amor Que você já havia abandonado Só que eu não tinha me ligado Um lado forte, um lado arampa Acheando um lado cabalá A barba é a ilusão Um lado forte, um lado arampa Acheando uma dor cabalá A barba é a ilusão Tempente suja a tempestade, alaca o amor Que você já havia abandonado Só que eu não tinha me ligado Um lado forte, um lado arampa Acheando uma dor cabalá A barba é a ilusão Um lado forte, um lado arampa Acheando uma dor cabalá A barba é a ilusão Um lado forte, um lado arampa Acheando uma dor cabalá A barba é a ilusão Um lado forte, um lado arampa Acheando uma dor cabalá A barba é a espiritual A barba é a ilusão Um lado forte, um lado arampa Um lado forte, um lado arampa Aplausos